Hora de falar de homeware aqui no Feminíssima E quando nós falamos de homeware, nós estamos falando de Sandra Tese Que tem uma história linda no Munhos de Vento De roupas pra dormir, não é, Sandra? E porque ela tá em casa também, né? Ela fica em casa, e às vezes tem umas blusas que dá pra sair também É, e gente, assim, nós estamos super entrochadas, eu e a Sandra Porque hoje, o dia que nós estamos gravando, tá muito frio, não é, Sandra? 9 graus, tá? 9 graus agora, deu Não, e a sensação térmica é muito pior E hoje a gente vai começar com umas novidades aqui, ó Que são os coletinhos, não é, Sandra? Aqui tu sobrepôs com o pijama, não é? O pijama, ele não é esse muito quentinho Então por isso que eu comprei esses coletinhos Que daí a pessoa fica mais agasalhada no corpo Tem gente que não gosta de botar o casaco e o hobby, né? E tem gente que é muito acalorado porque o ambiente dele é muito quente Então eles ficam mais agasalhados, mas na medida certa E tá bonitinho Sandra, o colete é vendido separado do pijama Isso é só uma sugestão pra compra, ó, gente Olha que chique que tá isso aqui Isso daqui pode usar na boa também Pode, claro, por que não, né? Bom, aqui, ó, nós temos mais uma sugestão de coletinho Eu achei muito boa a ideia do colete Do colete, né? Esse daqui ele tem um espelhinho Ele é muito gostosinho E atrás é tecido, é um moletomzinho cardado E tem um bolsinho também Que é muito bom, né? É E aqui, ó, gente, o coletinho reversível Ele tem tipo uma tela C Eu achei muito bonitinho, Sandra E ele tem esse capuz, né? Que fica bem interessante, ó E com o pijaminha marinho, que bonito, né? Qual que é a cor, porque ele é neutro, né? Daí? Esse daqui eu não sei se eu mostrei a semana passada Não, não mostrou Não mostrei Ele é um double face, né? Tá É uma malha bem grossinha também Não é muito, pra muito frio Mas é perfeita pra dormir mais antes Porque aqueles pijamas bem mais grossos É só pra ficar em casa É mais pra ficar em casa, não é? Pra dormir a gente quer alguma coisa um pouquinho mais leve Como esse aqui, que eu achei um amor, esse pijama Esse de nuvenzinha, né? Olha que graça, gente Esse daqui também Tem o punho Que é pra não subir a calça Sim E ele é todo de moletom cardado É uma delícia, né? Esse aqui é um que se tu coloca um casaco por cima Ele é bom pra ficar em casa e pra dormir Porque ele não é tão grosso No domingo Eu fui na padaria Sério? Eu botei o casacão e fui na padaria com pijama Eu falei pra minha irmã Tu acha que é pijama? Não, não parece Olha, Sandra te consola comigo Porque eu vou no mercadinho ali da esquina De pantufa Aquela minha pantufa rosa Eu tenho uma da loja, eu vou direto com ela Direto E fica bem bonitinha Fica bonitinha Olha que amor esse pijama aqui Esse aqui é o amor, né Sandra? Esse também é moletom cardado É um pouquinho mais grossinha do que aquele outro E a calça também, né? E a calça Tu viu que floral bonito? Não, eu achei lindo E ele se repete nesse modelo de pijama Tem dois Esse é todo abutuadinho E esse daqui não É tipo um blusãozinho Mas olha gente A estampa se repete A estampa é a mesma Dá até pra gente comprar os dois E daí tem quantos pijamas aqui? Claro Pode usar o floral completo E pode usar Dá pra jogar isso aqui, Sandra? Sim Como que não? E a blusa desse daqui Ela é boa Porque pode até a pessoa usar pra amamentar Claro Pra pessoa que Pra moças que estão Sem dúvida E muita gente ficou grávida na pandemia Na pandemia Não percebeu isso, Sandra? Olha esse aqui, gente Esse aqui é uma novidade Achei muito interessante Essa calça Essa estampa E essa calça é muito bonita É, olha que legal, gente Esse daqui também Lusãozinho azul Esse aqui dá pra ir no mercadinho Dá pra ir no mercadinho Dá pra ir no mercadinho Dá pra ir na padaria E agora é esse aqui E agora o último Que é o masculino, né? Claro Porque a gente tem que contemplar eles também Com alguma coisa, né, Sandra? É Da outra vez eu trouxe um Que era tipo abrigo E esse daqui não Esse daqui é mais comportado É mais pra pessoa que gosta Ele é um soft Daqueles mais gracinhos Mais gracinhos Quentinho e confortável, né? É E esse daqui é todo abotoadinho Pra ter pessoas Que coisa mais gostosa Dificuldade pra vestir Então esse aqui É melhor Sandra Tese Vamos falar do endereço? Vamos Ela tá que é uma francesa Hoje de boa, hein, né? Gente, assim, ó A Sandra Tese Fica na Ramiro Barcelos Há muitos anos está lá Na Galeria Vila Rica Tá? Um pouquinho antes Um pouquinho depois Daquela rua sem saída Que é a Travessa Link Então dá pra estacionar Na Travessa Link Que sempre tem lugar E nós esperamos todo mundo, né? Sandra, Ramiro Com a esquina Com a Praça Gil de Castilhos É, né? Tá? Tchau